Fala meus amigos do VGDV, eu sou o Rodrigo Vigia e estamos aqui na 10ª VGS, aqui direto do Expo Center Norte no sábado. Eu estou aqui com o Márcio do estúdio LumiArts, que está apresentando o jogo Esquadrão 51, que é um shumup de rolagem horizontal. Márcio, conta pra gente, o que a gente pode esperar do Esquadrão 51? É um jogo de navinha, né? Similar ao sistema de jogabilidade, um gameplay similar a clássicos como Gradius e Thunder Force. Eu posso até imaginar que tem um pouquinho da inspiração do jogo, né? Por esse visual maravilhoso de cinema. Você gosta de cinema, Márcio? É isso, eu gosto muito de cinema. Então, quando eu estava pensando no tema, fazer um jogo, eu queria fazer um jogo de navinha. Eu estava pensando no tema, veio a ideia, já que é um tema recorrente, que é lutar contra alienígenas. E daí já veio a ideia de fazer uma coisa mais inspirada naquela época do cinema, em que esse tipo de história não é muito comum. História de alienígenas, curvador, marciano, enfim. Ah, muito legal, muito legal mesmo. Como é que vocês da LumiArts estão encarando o mercado de shooters atualmente? Porque, embora hoje a gente tenha muita gente falando assim, ah, é um gênero que está morrendo, que não está comprando. A gente vê um Raiden 5 sendo lançado agora na Steam, a um preço que não é barato, 110 reais. A gente vê jogos saindo pelo Limited Run, como saiu o Caladrius Blaze, como saiu o Darius Burst Chronicles, esgotando em questão de minutos. E aí, como é que vocês estão com relação a esse mercado? Vocês estão esperançosos? Assim, ó, quando eu comecei a fazer o jogo, eu realmente não pensei que ia ser uma coisa que ia estourar, alguma coisa assim. Porque eu pensei, vai, é um nicho mais específico, né? Então, vai ser, a gente vai esperar pra ver, né? Agora tá o, não chega a ser um jogo de navinha, mas é um showdown, porque o Cuphead tá fazendo o maior sucesso, né? Enfim, a gente vai esperar pra ver, né? Mas a reação do pessoal tá sendo bastante positiva, assim, até, eu vejo até, tipo, criançada. Que, enfim, não é exatamente daquela época que todo mundo jogava jogos de navinha e tem curtido bastante. É, maravilha. Pra quem não sabe, o Esquadrão 51 teve uma recepção excelente no Big, foi finalista em duas categorias, é isso, Márcio? Isso, a gente foi finalista em Melhor Arte e Melhor Jogo Brasileiro. Agora a gente tá, a gente vai em novembro pra Curitiba, no SB Games, e a gente tá concorrendo também no, como finalista, no Festival de Jogos Independentes da SB Games, com Melhor Arte, Melhor Som e Melhor Tecnologia. Aí, pessoal, então fiquem atentos. Márcio, você tem alguma previsão, plataforma, quando vai ser lançado o Esquadrão 51? A ideia é lançar em 2018. Em algum momento, não sei exatamente quando, e espero não estender mais do que isso. Quanto a plataforma, a gente tá sendo desenvolvida pra PC atualmente. Mas a ideia é lançar nos três consoles. Quando entendo, eu já tô conversando, já tô tendo um papo com eles lá. E, em breve, eu pretendo entrar nos programazinhos da Microsoft e da Sony também. Maravilha. Então, ó, vocês que curtiram, gostaram do visual, vão seguir o pessoal lá do Esquadrão 51. Quem quiser se atualizar, como é que faz? Pode acessar o site, esquadrão51.com, lá tem um link pra página do Facebook. Só clicar lá, seguir a página, é onde a gente coloca as novidades. Maravilha. É isso aí, pessoal. Esse foi o Esquadrão 51 do Estúdio LumiArk.